O projeto Meninas na Química tem como objetivo incentivar meninas do ensino médio a se interessar pelas áreas profissionais das ciências exatas e das ciências da natureza. A ideia de criar esse projeto se iniciou a partir de uma proposta, de um edital do CNPq que incentivava esse tipo de projeto. Ele foi criado efetivamente em 2014, foi planejado a partir de 2013, criado em 2014 e desde 2014 nós estamos atuando continuamente, sem nenhum momento de parada, em escolas da rede pública estadual do Rio de Janeiro. Para mim a graduação, ele agrega de uma forma muito para a área da licenciatura, porque apesar de eu estar no curso de licenciatura, a gente não tem uma orientação para como é o ambiente escolar de fato. Então a gente tem aulas de educação, por exemplo, tem aulas de didática, mas você não sabe como é realmente o dia a dia dentro de uma escola. E fazer parte desse projeto me coloca, desde o meu primeiro período, dentro de um ambiente escolar. Em diversas escolas, diversas realidades diferentes por todo o Rio. E pessoalmente para mim, eu passei a gostar muito mais de Química, na verdade a me interessar muito mais, a achar ela muito menos assustadora, depois que eu entrei no projeto, justamente por ter essa interdisciplinaridade, por ter esse cuidado com o ensino, de uma forma que todo mundo compreenda. Não só para a gente, mas para as pessoas com quem a gente, as crianças com quem a gente trabalha. Mas aqui, o mais importante para mim foi conviver com o pessoal da licenciatura, porque só tem que eu e mais um bolsista aqui do bacharelado, o resto, todos os outros 18 são da licenciatura. Então, ver como as pessoas têm esse amor pela profissão, pela docência, é muito legal. Tudo é feito na base da conversa, nós somos tratadas como mediadoras, ou como professoras, até porque não somos. E a gente deixa sempre muito claro que não é uma aula, é um encontro, é uma visita. Então, isso também deixa as alunas muito mais à vontade do que quando elas estão em sala de aula, naquela aula tradicional. Atualmente, nós estamos trabalhando em três escolas simultaneamente. Então, está sendo um pouco caótico, mas quando a gente chega da escola e percebe tudo o que aconteceu durante o dia, é muito gratificante. E aí E aí